E aí jovens firmeza, começando aqui mais um Skyrim na saga de J.Spawn Eu sou o J.Spawn e vamos para mais uma aventura No último capítulo eu finalmente entrei na guild dos ladrões E até consegui ganhar uma ropicha Consegui ganhar uma ropicha de ladrão Mas é uma ropicha com encantamento Ela tem uns encantamentos, fechadura, capacidade de carga Bem fraquinhos, bem mais ou menos Mas eu queria uma roupa exatamente dessa Para eu fazer um kit de arqueiro E uma roupa do tipo preta, que nem eu ouvi alguns outros membros da guild usando Para fazer um kit de ladrão de verdade Aí eu teria um kit do arqueiro e um kit de ladrão E aí eu poderia roubar todo mundo e ia ser uma maravilha E os dois iam ter... Iam ser kits do... Um seriam do arqueiro invisível e outro do ladrão invisível basicamente Que eu acho uma combinação muito boa Ou eu poderia colocar outras coisas no kit de arqueiro Não sei se tem alguma coisa que combina com o arqueiro mais do que furtividade Se você está procurando um trabalho extra, fale com a Vexor Eu quero ver o que ela tem para vender Talvez se ela tiver umas roupas... Opa, ela vende Gazua, cara Gazua é sempre bom Apoção da invisibilidade Até ela não vende o kit de roupa do... Dos caras Um arco de Emano Um arco da Hydra Caramba, ela vende arco da Hydra É muito bom Veio se tem alguma coisa para vender aqui Aproveitar, né Tem esse anel de ouro Mas esse anel provavelmente eu vou fazer algum item Uma Pena Que esse kit que me deram é já encantado É meu kit, uma ajuda, né Você entra na guildias, meu kit ajuda Nesse kit Mas Eu preferia que fosse um kit puro Beleza Caral, mas pode me treinar em tudo Eu já achei o cara que Dá treinamento em furto E o outro que dá treinamento em arquearia Arquearia não me interessa Furto não me interessa Eu já era até o P um pouco Eu quero falar com as outras pessoas daqui Velcro, o cara Não, esse cara Isso aí é uma caixa principal do Do jogo O jogo que ele tem pra vender Não tem nada demais Nada demais Você pode me falar Sobre a guild dos ladrões Qual a coisa que você precisa fazer por aqui? Ah, pode ser de prostituição De pornografia Que tipo de livro eles são? Nossa, eu acho que eu já vi muitos livros do Arondil Agora vem quest, hein Eu tenho uma quest principal da guild dos ladrões E várias quests pequenas Pegarei eles pra vocês A Andoril, não era um dia eu tava confundindo Era um dia eu conheci Andoril é outra história Entre num pulo de Ou num pulo de Ingvild Como você pode ter a tendência que os diários existem? Pô, é Arondil mesmo No outro tava escrito errado Pô, que sei lá Errado Mas Eu sei que cara é esse Tem até um vídeo Que é um título relacionado com isso Eu li os diários dele E ele fazia sexo com 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 fantasmas Ele criava os fantasmas A partir de pessoas vivas Almas, espíritos, né Ele deixava os espíritos materializados E depois ele 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 ficou tão louco Que ele começou a transar com os espíritos Ah, eu acho que o nome do vídeo é Ele transou com os espíritos Alguma coisa desse tipo Sexo com fantasmas Alguma coisa do tipo Eu lembro que eu coloquei Alguma coisa do tipo num título Mas faz muito tempo que eu fui lá Você sabe algo sobre o Arondil? É, é exatamente esse cara Quando eu tava em Dark Star Que eu vi Eu fiz essa quest Beleza Vou ter que pegar os livros dele Basicamente é os contos Que ele tem nos livros Vamos lá Tem missão com o Davin Eu sei o que eu estou fazendo Beleza Acredito que um conselho seria bom A voz dele é diferente Cara, se vocês me perguntarem Pra mim Uma das coisas que mais desse jogo Vivo Pra mim É que Todos os personagens A gente tem vozes E todos os personagens Eles tentam dar uma diferença Na voz dele Tem Claro Tem muitos dubladores Que são aproveitados Em outros casos Mas são com textos diferentes Em situações diferentes Esse aqui por exemplo Eu acho que já é um narrador Que faz parte do Scanner Que eu já ouvi Provavelmente eu já ouvi A voz dele em outro lugar Mas a voz dele Tá totalmente diferente Nesse personagem Em outros personagens principais Eles tem uma voz diferente É interessante isso Voltem seus pés O que aconteceu? Provavelmente por um príncipe Daedra Muito provavelmente Eles devem ter roubado Algum item de príncipe Daedra Uma praga O que podemos fazer sobre isso? Beleza Agora eu soube mais sobre a guild Ouvi dizer que você está oferecendo Trabalho extra Você pode me treinar em furtividade 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 Eu acho que ele não consegue Ah, ele é o mestre Ah não, furtividade eu não tenho um tanto Puta, mas é caro Puta, é muito caro Ah, eu devo subir de nível Pra treinar mais Beleza Sabe alguma coisa Sobre a fazenda Brilho Dourada A Guilha oferece Outro serviço Eu vou falar que você está o Viper de novo lá Que eu acho que vai me mostrar Essa sala de treinamento Há anos Há anos A Guilha A Guilha Hava um foothold Em toda maior cidade Aqui, em Skyrim Você não gostaria de deixar um Apple Without checking Com nós Uma coisa que eu sei Sobre a Guilha Mesmo sem nunca ter ouvido falar disso Em nenhum lugar É que tem várias marcações De várias cidades Toda cidade tem uma casa Com uma marcação Basicamente E vilarejos Coisas do tipo Com marcações Essas marcações indicam que é Lugar protegido pelos ladrões Pela Guilha dos Ladrões Isso é uma teoria que eu tenho Desde que eu joguei Skyrim antes Porque eu olhava Achava muito estranho Eu tinha notado Essas marcas Em várias casas É tipo um símbolo Diferente O que você quer dizer Com recuperar as cidades Mas, em Maven Blackbriar Nós ainda temos um pouco Em Rifton Mas, você vai arrastar Em Whiterun E você vai Ficou Right Into os prisiones Se nós Gainmos a confiança De alguém Muito influente Que vive lá E fazendo um Um trabalho Para eles Podemos Um trabalho Também A única forma De que nós Ficamos um trabalho É fazendo um De pequeno Em todas as cidades Até que nós Ficamos Aqui Entendi Vou dizer Que os tal Ficamos um trabalho Extra Fale só Do trabalho De contabilidade Olha aqueles Livros De contabilidade Entendi Cara Interessante Posso pegar todo? Não posso matar ninguém Cara Eu achei essa armadura Muito da hora Esse kit Eu quero muito Um kit desse Vou falar com ela Também Será que eu já falei? Não Essa aqui é a Quest principal Sou o melhor amigo Do mestre da guild Cara Quem é o mestre da guild Que eu ainda não sei É o Mercy mesmo? Por que te chamam de Dirge Sem chance Este nome iria assustar Alguém Sem chance Este nome iria assustar Alguém Eu acho hilário Você tem algum problema? Você é louco Esse Me deu hidromel O nome dele é Funeral O Brynolf Ele só fala sobre o velho Oferta oportuna Vou receber um carregamento de flecha Oh, o Delvin De Kistais Embraer Se quiser uma parte eu vendo pelo meu preço Tenho que manter a mercadoria em movimento Este vagabundo pode perceber a operação Se você quiser, ela encontrará debaixo das docas Seu esconderijo habitual Vou ter a entrar em contato com você em uma semana Debaixo das docas Então deixa a flecha debaixo das docas Mestre da furtividade Se eu te pegar tentando se esguerar Para me espiar enquanto Eu estiver tomando banho No lago de novo Eu cortarei seus recursos mais preciosos fora Nossa, a Vex Caralho, mandando um Acho que por isso que eles roubaram o arco dele Posso desistir do trabalho, contabilidade Gissor Beleza, entendi isso Não está procurando conversa Aparentemente não tem mais ninguém aqui Ela já falei Caralho, é foda Espera aí Ela apareceu uma opção aqui Eu não Espera aí Sai Fiquei pensando que apareceu uma outra opção Beleza Vou falar com a Vex Que eu tomei até um susto nos vídeos atrás Porque eu achei ela muito bonita Ela é bonita mesmo Que tipo de negócio Alguma ideia de porquê Alguma ideia de porquê Então o que podemos fazer Beleza Beleza Vou dizer que você está oferecendo trabalho Esta joia em comum vale alguma coisa Opa, dá pra fazer a quantidade da joia em comum Eu não vou fazer agora, não Você me engana? Desde que a sorte de sorte de trabalho Não tínhamos uma joia em nosso nome E quando a joia se arrastou É quando as pessoas começaram a sair Beleza Tivemos o melhor de tudo aqui O Ratway era um palácio O único jeito que este lugar Vai voltar a sua glória É se nós pudermos terminar Estes trabalhos extra E começar a floresta de novo Beleza Como era na época dourada Oh, interessante Nossa, vai voltar a ter comerciante aqui Que da hora Que da hora Que da hora Aqui de oferecer outro serviço Deixe-me um pouco mais rápido Para os itens que você encontra no trabalho A Tenelia É a melhor torta E além de mim Delvin, Neruwin e Vipper Podem te ajudar Com qualquer tipo de treinamento Que você pode precisar Para esclarecer suas habilidades Depois eu vou ver os treinamentos Que o cara falou Que tem uma sala de treinamento Mas não vou ver agora não Eu não vou ver Nem tão cedo Vou ter muita missão Para fazer Estar já em comum Vale alguma coisa? Não Ouvi dizer que você teve problemas De brilho dourado Uma dica para entrar lá Noroeste Maravilha Entre lá usando esgoto Vou dizer que você estava Oferecendo trabalho Fala sobre trabalho de roubo Sobre trabalho de assalto Interessante Parece suficientemente fácil Assalto Recuperar anel de prata Com ametista Em ferreiro Na cidade de Riften Beleza Vou começar a roubar coisas Em todo canto do mundo Alterar coisas Cara Essa guild Vai me dar trabalho Vai me dar muito trabalho Cara Eu acho que não vai nem Se comparar com o Interhold O Interhold era mais duro Nesse aqui Eu vou ter que ficar Indo nas cidades Roubando Roubando aqui Torquindo ali Caramba Esse cara vai me dar trabalho Pra caramba Mas Cala a boca Cala a boca Eu quero muito Que tenha um ferreiro aqui Pra poder ter uma roupa Uma roupa deles também Eu não sei Se eles vão me dar uma roupa Sei lá Queria muito Queria muito Ganhar a roupa deles Cara Maravilha Mas eu já estou colocando um ponto Em furtividade Então eu não estou mal Só tenho que colocar Alguns pontos de roubo Ah na verdade Eu comecei a colocar pontos de roubo Também né Mas é isso aí pessoal Olha essa marca Essa aqui é a marca dos ladrões Eu acho Ah quem fica no estabelecimento É outra Não é essa marca não Mas é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês Estamos tão ansiosos Pra fazer as próximas missões Quanto eu E Espero que vocês estejam Contindo a série de Skyrim Como um todo Essa guild aqui Essa cidade Ela está dando Uma meio que uma revivida Faz tempo que eu não pego Quests De 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 guild Enfim né Quests Grandes Trabalhosas Agora vai ser Quest Que rodo Dessa guild Nessa cidade Eu já peguei bastante Quest Quests legais Também Mas cara Vai ser Quest Meu Deus do céu Vai ser muita Quest Gente Vai ser muita Quest Muita 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 Olha Fecha sozinho Será que tem como abrir Ah tem um botão Antes eu não ficava Habilitado Isso aqui com um botão Interessante Interessante Mas é isso aí pessoal Como eu falei Espero que vocês tenham gostado Se curtiu o vídeo Por favor Dá aquele like Favorito Se curtiu o vídeo Se não está inscrito No canal Se inscreva Curtindo Nessa página No facebook E Me siga no twitter Até mais Valeu E abraço